Olá galera, sou o professor Walter e hoje estou aqui para falar sobre três funções da linguagem para você. Assunto bastante recorrente no Enem. Primeira, função referencial ou denotativa, em que o foco da mensagem está no contexto, exemplo, notícia, em que as informações são veiculadas de forma objetiva. Próxima função, função poética, o foco está na mensagem, nos aspectos estéticos da linguagem, como nos poemas, por exemplo, em que há metáforas, rimas, composição em verso, etc. Terceira função, função emotiva, em que a subjetividade de quem emite a mensagem é destacada. Exemplo diário, em que a primeira pessoa singular é destacada. Aguarde novas funções. Legenda por Sônia Ruberti